Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com a minha vovó Oi galerinha, tudo bem? E a gente vai fazer um desafio muito legal que a gente já fez A gente vai fazer a revante com canetinha Pela canetinha, pelo título e pela foto de capa Vocês já vão saber qual que é o vídeo E é desafio das três cores, gente! Com trinta e... Trinta e seis canetinhas De canetinha, tem essas grossas e tem essas finas A gente, pra sortear, pra gente não trapacear A gente vai com o dedo assim Onde colocou o dedo, pega Se for grossa, pega Onde vai ficar escolhendo, vai pegar as grossas Porque as pontas são mais grossas, né Larinha? Então a gente vai assim, com o dedinho Encostou o dedinho, pegou O tapa-olho O tapa-olho Galerinha Mas é de tapa-olho? Mas aí é perigoso alguém trapacear, né? Eu trapacear? Eu vou buscar o tapa-olho Enquanto isso eu vou ir conversando com vocês Isso, a Larinha vai agradecer os inscritos As visualizações Que a gente tá muito feliz com as visualizações Conta do projeto novo nosso que a gente vai fazendo Que a gente tá estudando o texto Nós estamos batendo o texto, né Larinha? Eu já venho, pessoal Vou pegar o tapa-olho pra gente fazer Iniciar o vídeo, tá? Sim Galerinha, enquanto a vovó foi pegar o tapa-olho Já dê seu like Se inscreva no meu canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho de notificação Pra quando a gente passar De novo, vocês já saberem ser o primeiro a assistir Então, galerinha Sobre o projeto novo que o Luan falou É um... É uma historinha super legal Da... Luca e Ben Que o Ben é um urso, gente A Luca é uma menininha, assim Muito da hora Vocês vão amar A gente tá estudando os textos Vai ser muito legal E galerinha A gente quer ficar Agradecer muito Muito pelos Mil... Cento e quarenta e dois Mil cento e quarenta e dois inscritos, gente Parece que foi ontem Que a gente começou o canal E a gente já tá com mil cento e quarenta e dois inscritos Um beijo a todos Que acompanham o nosso canal A gente tem vocês aqui no nosso coração Pelas visualizações Que já tá trinta e três mil, gente Muito obrigada É porque a gente sabe que Na internet tem muito canal, né? Sim Então se vocês estão assistindo o canal da gente É porque vocês estão gostando Vocês estão acompanhando E tem aqueles seguidores fiéis Que a gente coloca vídeo Já tá dando joinha Então a gente fica muito feliz, né? A gente faz um... Vai aqui essa zona da minha escola É o pessoal da escola da Laurinha também Ficam assistindo E a gente faz assim A gente faz um trabalho pra criança, né Laurinha? A gente quer fazer alguma coisa pra divertir vocês É Então espero que vocês estejam felizes Com o canalzinho da Laurinha, né Laurinha? E o desenho de hoje é esse da Ladybug O primeiro que a gente vai começar? Sim Então vamos E o segundo Qual o segundo? Esse de unicórnio Ai, que fofo, Laurinha Muito lindo E o terceiro É o mais esperado Uma LOL Série Dois Série dois Série dois Lazy dois Que é a Coelhinha dos Alices Países Maravilhos Eu tô muito ansiosa Então vamos pôr o desenho pra cá E começar A gente vai começar com o da Ladybug Que é o rostão dela assim, gente Muito lindo Vamos tirar Já vem pra ver quem É, pra ver quem começa, né? Para o ímpar Para o ímpar Eu quero o ímpar Para o ímpar Sete Você ganhou Você começa Eu começo Então tá Posso colocar a venda Eu vou misturar pra você Eu coloquei mais perto, tá? Tá bom Pode sortear Posso pôr meu dedinho? Pode Galerinha, torçam aí pra eu pegar Umas cores bem legais Pra o desenho ficar bem bonito Esse aqui, Laurinha Esse? Eu fui com o dedinho e peguei Qual que é, Laurinha? Pega pra mim Eu não tô achando Essa daqui Essa aqui? Sim Mas pode sortear Não tem problema Qual que é a Vai, ó Então agora o próximo Esta Pode pegar Agora a terceira cor Esta Pode Será que eu peguei cores legais? Gente, olha as minhas cores, gente Pra pintar o Lightbug Só o preto que foi bom, gente Olha Preto, azul e verde Pensa Ai meu pai Vai lá, Laurinha Ai meu Deus Eu tô com medo Olha, Laurinha Vamos ver se a Laurinha vai pegar Umas cores bem legais Eu quero pegar vermelho Preto Ainda tenho um preto pra pegar Cadê o preto? Gente, tu viu o preto? Põe, Laurinha Ai meu Deus Põe a venda Galerinha, eu vou misturar aqui Pra Laurinha, né? Deixa eu arrumar o cabelo Ah, eu tô com muito medo Pra Laurinha pegar as cores Gente, o meu irmãozinho Tá ali brincando Enquanto a gente Tá fazendo os desafios Ah lá, ele caiu Faz um tchau aqui Pra galerinha, Arthur Tchau, galinha Te amo Você pode ir? Pode ir, Laurinha Cadê o negócio? Tá aqui A canequinha tá aqui, ó Aí você escolhe Qual, Laurinha? Ai meu Deus Põe a mãozinha Um Dois Vai, Laurinha Três Olha as cores da Laurinha Vermelho foi bom Vermelho Rosa e azul Olha o meu Azul Preto e verde Como sempre A vovó Só se dá mal Mas eu também Me dei muito mal Vamos lá Vamos lá Vou colocar aqui Vou colocar aqui então As cores E vamos O olho dela vai ser azul Vamos começar Gente, vai ficar muito linda A minha Ladybug Nossa, pessoal Terrível Deve estar com o verde Enquanto isso Pessoal Vai deixando o like Né, Laurinha? Sim Vai se inscrevendo no canal Vai contando pros seus amiguinhos Tem desafios bem legais aqui Sim Pra eles, né, também Participarem Também se inscreverem Também deixarem seus joinhas A gente tem bastante coisa legal Pra mostrar pra vocês Nossa, que azul forte Bom, vamos lá, né Fazer o que? Agora eu tenho que pintar a roupa dela Ah, o cabelo dela é azul Eu tenho azul claro Então, já é alguma coisa Gente Eu pensava que esse vermelho Era bem forte Não é tão Não é, né? Não Olha Ai, gente Eu tô com medo E, gente Esse desafio É vocês que vão decidir Qual que ficou mais bonito É, verdade Vocês deixam, né, Laurinha Coloca aí nos comentários Se tiver bastante voto A gente faz o 3 De guache É A gente vai fazer um com guache Daí Vai ser o terceiro É O primeiro foi com lápis de cor, né, Laurinha? Sim Mas a gente não gostou muito Que isso fazer de canetinha É, porque lápis de cor Ficou muito transparente, né, Laurinha? Não aparece muito a cor De canetinha eu acho que vai ser bem legal É Mas de guache também eu acho que é legal Porque guache é uma cor muito forte, né? Eu acho É Se você deixar bastante voto Bastante like E nesse vídeo É Mas se vocês quiserem ver o outro vídeo também É Do outro desenho Gente Do outro desafio, né? Esse vídeo vai ter meta Qual que vai ser, vovó? A meta desse vídeo A meta desse vídeo Bom, pelo menos Trinta Trinta likes? Trinta mil likes Laurinha quer trinta mil likes Ainda não estamos chegando lá Mas assim Cinquenta likes pra começar Tá bom É Né? Cinquenta likes Se tiver cinquenta likes E trezentas visualizações Isso Isso E assim uns Duzentos e cinquenta comentários Amei! Então galerinha Já vão aí Vão, vamos lá Dando seu like Dando as suas visualizações E colocando aí embaixo nos comentários Pra fazer o canal da Laurinha Mais feliz Mais feliz mesmo Fazer o canalzinho crescer A Laurinha Fica mais inspirada Pra colocar mais vídeos Ai gente Eu amo Olha Eu não tô fazendo isso Só por inscritos É que eu amo Eu amo fazer Verdade, gente A Laurinha adora isso aqui Adora, adora Quando chega a dia Da gente gravar os vídeos Né, Laurinha? Sim Eu fico Nossa Ela fica ansiosa demais Quando eu chego Vou pegar a Laurinha A Laurinha tá aqui Tá Ansiosa Muito ansiosa É que a gente mora longe, né gente? Não é muito pertinho, né? É Não é em um país diferente É na mesma cidade Na mesma cidade Mas são locais diferentes Né, Laurinha? Bairro É, eu tô gostando Da minha Ladybug Por enquanto Olha que vocês veem Como tá ficando Ah, que bonitinha Ficou legal A minha Mas você deu sorte Você pegou a cor vermelha, né? Porque era vermelha O vermelho é o importante Da Ladybug Se não tiver vermelho Mas da volta Tá ficando muito lindo Muito criativo É, tem que usar criatividade, né gente? Com três cores verdes Azul e pernete É Eu tô achando que a vovó Tá sabendo bem Aproveitar as cores dela É Terminei Terminei Terminou já? Sim, eu vou fazer um batom vermelho Tá, meu só falta a máscara dela Tá, meu só falta a máscara dela Pronto Pronto Ficou parecendo que ela tá com a boca suja de sorvete Gente, olha Esse ficou A Laurinha terminou Nossa, gente, olha atrás Nossa, gente, olha atrás Que da hora Ficou tipo uma realidade, sei lá Um negócio Realidade virtual É Olha, Arthur, se você gosta do da Laurinha Gostou do meu? Peraí, ainda não Teve terminar a vovó Tá bom, mas você é o jurado nosso, né? Aí, galerinha Parece que a folha fica mais fina Quando a gente pinta de canetinha Porque a canetinha acho que é Meio molhadinha É Meio parece que molha um pouquinho o desenho Eu sei lá De guaxe acho que vai ficar bem Gente, então Assim que ficou o meu As manchinhas eu fiz de rosa Parece um cor de pele na câmera Mas é rosa, gente, ó Rosa neon Tem esse rosa também que é neon Olha, gente São as mesmas cores Agora se eu fico Eita Tá isso Olha, gente Que bonitinha a nossa xícara Cheia de cachorrinhos Como a gente gosta muito De cachorrinhos, né, Laurinha? A gente ama, gente Hum? O que é? O que? Olha 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 Vai lá, senta Vamos lá Nós vamos mostrar pra vocês A minha Ladybug E a da Laurinha E vamos mostrar pro Arthur Arthur, qual você gostou mais? Que bonita Eu quero ter essa da vovó, gente Porque tem azul E eu também tenho azul Qual que é? A da vovó ou a da Laurinha Que você gostou mais? Eu vou decidir Decide Você tem que votar Depois o pessoal de casa Vai votar também Vai Você quer pensar um pouco? Vai lá Viu até o seu desenho Qual, Arthur? Eu votei mais do Da vovó Da vovó A vovó tem um ponto do Arthur já Agora vocês votam É, gente, mas é vocês que vão votar Próximo desenho O da Laurinha ficou mais feio Da vovó É mais bonito Ah, então obrigado Agora o pessoal vai votar também Ele é, assim No fã clube da vovó Olha, gente O desenho ficou com esse x aqui Por causa da impressora É O do Unicone Gente, eu tenho uma camiseta Que tá escrito Unicone Porque a cabeça O chifre dele É um cone de sorvete É louco Posso começar agora? Vamos A Laurinha vai começar agora Galinha Vamos torcer pra Laurinha Pegar umas cores bem legais Né, Laurinha? Deixa eu ver aí Ai, gente As cores que eu quero São rosa Azul e amarelo Vamos lá, Laurinha E o Unicone vai ficar bem bonito Pode ir? Pode Uma Olha Eu escolho essa E a outra? Ai Olha que cores legais Que a Laurinha pegou Legal? Meu Unicone vai ficar tão feio Olha Vermelho, laranja e azul Dá vovó agora Dá vovó Só peguei cores Canetinhas grossas Posso escolher? Vai lá Ei Pegar as grossas Que as grossas São melhores Pra escrever Este E este Deixa eu ver Ah, gente De novo Quase que você pegou Esse Nossa Olha, gente Dá uma olhada Nas cores da vovó A vovó é muito ruim Verde escuro Verde claro E preto Bom, vamos lá Olha, gente Na câmera O verde claro Parece Verde Parece a água, né? É, verde Vamos lá Vamos lá Cadê meu azul? Começando, Laurinha Vamos lá Eu não sei o que eu vou fazer Ai, gente Eu vou pintar o chute Aqui Então vamos Ai, mas Não sei O da vovó Eu achei que tá super criativo Então nessa rodada Ninguém Pegou a cor vovó Não Ninguém Bom, eu acho Que o meu Também Cada vovó junta Eu vou fazer uma ideia, gente Eu vou fazer uma ideia Eu vou fazer de azul O meu desenho É a maioria dos detalhes Dele São assim Galerinha Olha o meu Como ficou Olha o meu Unicórnio Palmeirense Né, olha Olha, Arthur O que você achou? Ficou legal? Calma Agora a Inha tá pintando o dela A Laurinha tá pintando Eu tô quase acabando Só tô fazendo aqui Então aqui, ó Vou deixar o meu aqui pra vocês Olha Enquanto isso Dá o seu like Se inscreve no canal Da Laurinha Aê Olha a Laurinha Eu fiz manchinhas nos meus Olha que Ai, Laurinha O seu ficou muito fofo Gente, o da Laurinha Ficou muito fofo O da vovó tá parecendo uma zebra Que se inscreve Olha a tutu Olha o meu Olha que da hora Deixa aí embaixo nos comentários Qual que vocês gostaram mais Quem vocês acham Tutui Qual que ficou mais bonito Qual que ficou mais bonito, Tutui? E aí, Tutui? O da Inha Aaaaaah O segundo, Tutui Falou que da Inha Agora faltam vocês Decidirem aí Vamos colocar lá Devolver as canetinhas Devolver as canetinhas Pra confundir mais, né? É Agora começo eu, né, Laurinha? Sim Agora 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 Gente, olha que nós vamos pintar É a mão Eu quero pegar cores lindas Maravilhosas Eu quero pegar três cores Gente A Laurinha mudou um pouquinho É Porque na hora de imprimir, né? Senão ia ficar desse Da mão Aí o Tutui Desse tamanho, né, Tutui? Que anuelinha Então agora Pode começar a sortear As cores bem Pessoal, ó Passem energia assim A vovó vai pegar a cor bem forte Por desenho da vovó Ficar bem Eu também vou, gente E a Laurinha também Porque não importa Quem vai ficar mais bonito O importante É ficar bonito Né, Laurinha? E gente As cores que eu quero pegar É esse verde água Esse rosa Eu não sei qual que é a cor dessa Lola, não lembro E azul Então vamos lá Põe na vovó Eu vou misturar pra você Peraí Eu vou lá no cabelo Ah, eu não consigo O que foi? O vai por a venda Cachorrinho Me ajudem a misturar Vamos lá Lol, 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 Lol Gente, vocês querem ver Eu adendo Mas Lola Deixa aí embaixo nos comentários Hashtag Lol Então vamos começar Eu vou pegar De novo, gente Eu vou preferir Eu vou preferir As tintas grossas Que estão melhores Pra gente É, a gente pode escolher Mas eu vou pegar A grossa fina Tanto faz É, porque tem umas Às vezes eu quero uma grossa Que... Este, gente Tomara que se de for legal Esta, gente Vamos lá Eu acho que agora é esta Vamos ver qual é Se fosse um Minions Qual que eu peguei? Gente Se fosse um Minions Seria bom Ela tá bem com cara De Minions Olha, gente Este marrom Dá pra pintar o cabelinho Tá, é Marrom, amarelo E azul Agora é a Laurinha Vamos ver a Laurinha Vai lá, Laurinha Você Bom, eu acho que eu vou pegar De olho aberto, né Não sei A Laurinha Espera Deixa eu ver A Laurinha Espera Arthur Arthur, fica aí Que você vai Julgar de novo Laurinha Oi Espera aí, Laurinha Pega, Laurinha Vai Aí, Laurinha Escolhe Ai, meu Deus Vamos ver qual que é a Laurinha Foi boa? Ai, eu quero pegar as grossas Mas acabou grossa? Não, tem Nossa Nossa Laurinha Não, fique triste Olha as minhas também Mas as minhas foram piores Olha, pessoal Olha As cores que eu peguei Preto, azul e vermelho Eu peguei marrom Amarelo e azul A gente sempre pega azul juntas, né, Laurinha? É mesmo Vamos lá, então Vamos começar? Vamos Bom, agora vai ser A criatividade, né, Laurinha? A luta Dessa nós ficamos ruim Dessa nós ficamos ruim E aí Tchau 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 Olha, pessoal, a minha LOL. Vai, Laurinha. A minha tá pronta aqui já. Tá, eu vou pintar a jaqueta de vermelho. Vai lá. Vamos ver, Laurinha, pra eu ficar. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Só falta o negocinho do olho. Eu vou provar o pinto o olho, né? Eu pintei só. É, só esse contorinho, só, né? Eu também pintei. Ai, esqueci de pintar. Ficou com o olhinho aqui. Esqueci só um pontinho de colorido. Um olhinho só. É. Eu tinha pintado esse aqui, gente, ó. Eu tinha pintado esse aqui dentro aqui, ó. De azulzinho. E esse aqui tava branco. Acabei! Olha, pessoal. Olha o meu, gente. Olha que lindo, né? Eu gostei tanto do meu. Eu também amei tanto da vovó, gente. Ficou lindo, né? Ficou lindo. Aí você coloca a sua pasta e guarda lá, né? A gente vai assinar. Arthur! Qual o que é o mais legal? Romero! Romero! Deixa eu ir aí. Vem mais perto aqui. Vem aqui, Arthur. Vem aqui, Arthur. Deixa a meuzinha aí. Não, traz a meuzinha. Não. Deixa a meuzinha. Vem aqui. Vem aqui pra você escolher. Vem aqui do lado da vovó pra você escolher, pra o pessoal ver você na câmera. Vem aqui. Agora, o nosso jurado, Arthur. Cumprimenta a galerinha lá. Vai lá. Vai, galerinha. Agora ele vai dizer. Olha lá na câmera lá, Arthur. Vê qual que você achou mais bonito. Olha lá. O da Laurinha ou da vovó? O... Da vovó. É! Vai, gente. Obrigada. Vou botar ele dois e botar o Arthur aqui. Galerinha, agora... Mel! Galerinha, agora vamos escolher aqui. Vamos pegar uma canetinha pra gente escrever o nome em todos. A gente vai dar um nome pra nosso personagem. Qualquer nome que a gente quiser. Vou pegar a canetinha preta. Tem outra preta aqui que eu não sei onde vai ficar. Acho que a preta não tá aí. Não, eu pego aqui, ó. O nome da minha LOL Ladybug. Daí vocês deixam embaixo nos comentários. O hashtag LOL... Primeiro. Primeiro desenho. Que é a Ladybug. Hashtag o nome. Isso. E o meu unicórnio vai chamar... A minha Ladybug vai chamar... Ladybug? Não. Palmeirense. Palmeirune. Palmeirune. A minha Ladybug vai chamar... Palmeirune. Por quê? Ele não é palmeirense? Um unicórnio palmeirense. Palmeirune. 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 A minha... Ladybug vai chamar... A minha Ladybug vai chamar Ladybug. Hashtag Ladybug. A minha Lady vai chamar... Meu unicone. 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 Hashtag. Lady Sente. Por que nós vamos querer olhar uma adolescente? Então... Lady Sente. Olha só. Eu não tenho que ver. Só que eu gostei. Você gostou, né? E a minha LOL. O nome do meu unicórnio vai ser... Hashtag Colores. Porque ele tá bem colorido, eu acho. E da minha LOL vai ser... A minha LOL vai chamar... Loucura. Porque ficou uma loucura esse desenho, gente. O meu vai ser LOLmanha. Eu pus hashtag em todos. Olha, gente. LOLmanha. Então, coloque aí embaixo... Hashtag. Então, coloque aí embaixo. Hashtag. Espera aí. Deixa eu colocar o hashtag no meu aqui. Lady Boo ou... Ou Lady Sente. Lady Boo ou... Lady Sente. Coloque aí embaixo nos comentários. Segundo. Hashtag Colores. Hashtag Palmeirune. Terceiro desenho. Hashtag LOLmanha. Ou hashtag LOLcolores. Loucura. Deixa aí embaixo nos comentários. Isso. Que a gente vai ficar muito feliz sobre o seu resultado. Isso. Escolhe o melhor desenho. E escolhe o melhor nome. O primeiro foi esse. Que esse é o da rovó. E esse é o meu. Isso. Que foi o último, né? Falou. O segundo foi esse. Foram os unicórnios. E o primeiro foi este. A Lady. Então, galerinha. Já deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Para quando a gente botar vídeo novo. Vocês já saberem. E ser o primeiro a assistir. Deixe like, gente. É. Muito like. E não se esqueça. Pede para os amiguinhos, né? Se inscreverem no canal. Deixe aí embaixo nos comentários sugestões de vídeos e desafios. E também qual que vocês mais gostaram. Isso. E gente, deixem assim. Número um. O desenho que vocês mais gostaram. Número dois. Desenho. Número três. A gente vai fazer mais desafios das cores. Vamos fazer agora o próximo, né? Na orinha. Sim. Outro desafio com outros desenhos. Tá bom, pessoal? Sim. Então. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no coração de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Tchau. Tchau.